Vamos voltar a falar agora sobre o macaco que está tirando o sossego dos moradores, vizinhos ali do zoológico. A Larissa Dourada agora está com uma veterinária do parque, é isso Larissa? Exato, estamos aqui dentro do zoológico inclusive, viu Manu? Aqui numa área que também é dos macacos, que os visitantes podem ter acesso, óbvio, respeitando as limitações, mas esse não é o guariba. Gisele Silva, que é veterinária aqui do zoológico, vai me contar qual que é a espécie desses aqui. Gisele, bom dia. Esses são ciamangues. Mas não tem nenhum aspecto em comum com guariba não, é isso? Não, é espécie diferente. Então vamos falar sobre o guariba, a gente quer até mesmo saber, né? Esses macacos guariba que vivem aqui pela região do Lago das Rosas, está me contando que eles têm um grupo que tem essa vida livre mesmo. Sim, aqui no Lago das Rosas tem uma mata e eles vivem, são animais de vida livre e estão sempre passeando aqui no zoológico, nas redondezas, é muito comum ver esses animais por aí. Eu estava perguntando a respeito do comportamento, alimentação até mesmo aqui para a Gisele, viu Manu? Para a gente entender um pouquinho esse bichinho, né? Esse bichão, né? Na verdade, que ele é grande, né? Gisele, conta para a gente qual que é o comportamento, até mesmo a questão de alimentação, não para incentivar isso para os humanos que não pode ser feito, né? Esse animal tem que prover o seu próprio alimento, né? Mas como é que é a questão da espécie guariba? São animais arborícolas, então eles vão estar sempre na copa das árvores e eles se alimentam de folhas, frutos, mas numa situação de fome, que ele estiver procurando alimento, ele pode comer outras coisas, tipo pão, né? O que eles encontraram, eles vão comer, mas a alimentação deles no habitat natural é folhas e frutas. E aí seria normal esse comportamento, às vezes, do animal sair de uma região de mato, até mesmo essa região aqui do parque zoológico, também é bem arborizada, e ir para uma casa, como aconteceu esse flagrante ontem? Sim, é muito comum, porque eles vão estar explorando a região, procurando aumentar o território deles, especialmente o macho, esse macaco foi visto lá, ele é macho, esses que tem a coloração preta são os machos. E é normal eles irem à procura de aumentar o território e procurar outras áreas que tenham comida, que eles possam estar expandindo. E aí, você falando sobre essa questão, então tem diferença entre o macho e a fêmea na espécie do guariba? Sim, a fêmea é dourada, clarinha, e o macho é preto. Tá certo, então. Mais alguma observação que a gente precisa fazer sobre essa espécie, Gisele? Alguma coisa que a gente precisa alertar? A questão até mesmo do respeito, né, das pessoas com os animais, né? Não são animais agressivos, não tocando neles, deixando eles lá no cantinho deles, eles não vão fazer mal a ninguém. É só não alimentar, não deixar comida exposta, para poder eles não criarem o hábito de ir lá pegar comida, né, nas áreas de residência. E se encontrar ele ferido, em algum lugar assim, não botar a mão de jeito nenhum, acionar o corpo de bombeiros ou a equipe de resgate de fauna. Tá certo, então, Gisele. E aí, Manu, vou trazer a informação, então, reforçando, então, para o pessoal de casa. Se você encontrar, então, né, de cara com guariba ou qualquer outro tipo de animal silvestre, entre em contato com a AMA pelo 161 ou, então, pelo corpo de bombeiros. E aí, reforçar também para o pessoal que o zoológico está aberto durante a semana, a partir de quarta-feira, correto, Gisele? Qual o horário de funcionamento? De quarta a domingo. Então, ou seja, se você quer ver um animal, quer presenciar o comportamento dele, igual a gente está acompanhando os macacos aqui brincando, né, estando aqui no seu espaço, você pode vir até o zoológico, ter esse contato aqui, verificar, você vai também ser atendido pelos funcionários aqui do zoológico, se tiver alguma dúvida, para saber das espécies, tem as plaquinhas indicando também, comportamento, como é que é tudo isso, que aí você vai respeitar o espaço do animal e o animal respeitar o seu espaço. Mas, se por um acaso você der de cara de novo com o guariba, ligue, então, para o corpo de bombeiros 193 ou, então, para a AMA 161, para poder eles fazerem o resgate correto desse animal e não force a barra, porque o animal, ele não é o seu amigo, o seu best friend, como o pessoal costuma dizer, entendeu? Você tem que respeitar o limite dele para ele também respeitar o seu. Manu, volto com você. É, Larissa, a gente tem que pensar o seguinte, né, se a gente se assusta ao ver o animal, o animal se assusta mais ainda com a gente, né? Na cabeça dele a gente é predador, na cabeça dele a gente representa uma ameaça para ele. Então, não tem que tentar mexer, não tem que tentar chegar perto, não tem que tentar nada disso. Ligue para as autoridades responsáveis que elas vão saber o que fazer.